No campus, a movimentação ainda é pequena. Nove cursos atualizaram a volta às aulas. Ainda pelo segundo semestre letivo de 2021, não houve mudanças no calendário, apenas na forma, diante da orientação para o retorno, preferencialmente no sistema remoto, por causa do aumento de casos de covid e de gripe. Um exemplo para a comunidade, o curso de psicologia fez a orientação de retomada das atividades no dia 31, na próxima segunda-feira, totalmente presencial. Nós temos alguns cursos que também fizeram essa opção da retomada presencial, porque entenderam que a organização dos grupos permitiria isso, em relação aos protocolos de segurança. Alguns cursos com química também retomarão no dia 31 presencial, mas nós temos cursos que fizeram ainda a opção, por conta do contexto do centro, do número de circulação e da característica do projeto pedagógico, a manutenção por mais tempo pelo ensino remoto. Dos 12.500 estudantes, 1.449 voltaram presencialmente na última segunda. Outros 2.900 devem retornar no dia 31. A ampliação ou não das atividades presenciais será novamente discutida no dia 8 de fevereiro. Para avaliar como foi esse início de trabalho, com essa ampliação gradativa da presencialidade, e a depender das condições sanitárias, como nós podemos avançar nesta presencialidade, já que esse é o nosso projeto. Os nossos cursos de graduação, eles são por natureza presenciais. E a UEL confirmou a formatura presencial de cerca de 450 estudantes de cinco cursos, pedagogia, administração, ciências econômicas, física e computação, e também de alguns alunos remanescentes para os dias 16, 17 e 18 de fevereiro. E é possível essa presencialidade porque nós temos um espaço físico que vai abrigar a cerimônia, que é amplo, que é o nosso ouro verde, com uma média de 150 formandos em cada um dos dias.